E aí galera, beleza? Aqui quem tá na voz aqui agora galera, é o OnePlay, tá ligado? Desse jeitão, brabo, chegando assustando todo mundo aí Mano, hoje, vou trazer hoje um vídeo, é um top de PUBG Uhul! Bora lá! PUBG deu uma atualizada, vocês tão ligados, quem joga aí Que eu julguei PUBG, deixa eu ver, tem muito tempo Muito tempo Essa é a atualização que saiu, eu não julguei ainda não Vambora jogar esse trem aqui, vambora Vamo que vamo Bora jogar esse player Player, mo, player Bra, blate, ground Isso é muito ruim de inglês É verdade Mas bora lá Só dá uma esperadinha aqui Uma hora depois Bora lá recolher essas recompensas aqui 200 moedas Vamo ver aqui, o que é que mudou aqui Vamo jogar aí Modo zumbi Ai rapaz Bora lá ver o que que dá Já deixa nos comentários aí O que que vocês acham que vai acontecer nesse vídeo aí já Já deixa aí, já desce aí Vira o telefone Ou vira o que eu desce aí o computador aí O que vocês estiverem assistindo aí Olha aí o que que vai acontecer aí Já digita, já comenta aí já E deixa o like pra nós E aproveita se você desceu aí já Já deixa o like aí já pra nós E ligado Deixa o like aí Olha aí se vocês gostou ou não gostou Já deixa o like aí pra nós Porque Importante aí Divulga aí Divulga aí Divulga esse vídeo aí com mais três amigos aí Ajuda nós aí Que eu tô animado Fazer vídeo aqui agora, hein Bora lá Tô muito animado Partiu, o que que tem que fazer? Primeiramente caça a arma, né? É claro É o óbvio Viado, pegou você em tudo Gente buguei aqui Olha essa, eu tô de doze Pouco tempo Pra recuperar Pegar a arma Peguei essa merda Dessa Bora lá, hein Deixa o like Pra nós Quem tá gostando do vídeo Quem tá gostando Comenta aí O que que vocês querem Que eu tô trazendo Mas eu tô começando Não vai ficar com medo Tô meio com medo desse trem Na boa mesmo Cagão Cagão, sem exceção Vai fora, sou É É doze, doze é ruim Cagão, sem exceção O que é isso? Cagão, sem exceção Que zumbi mais feio Nossa senhora, cachorro aqui Sai cachorro Sai cachorro, filho da ego Cachorro Jesus da puta Toma, toma Sai, sai Sai, sai Vem só nimi! Não sei! Sacachou? Ah! 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 Filha da puta! Sai, sai! Nossa senhora! Ah! Morri! Pegou! Falei na missão! Mas da boa! O que eu tinha que ter feito aqui? Matei 21! Agora que veio a pontuação... É, eu não fui tão ruim não! Mais ou menos! Mais ou menos! Por que será que eu fiquei em segundo? Bora mais um aqui pesado aqui! Gostei desse jogo aqui! Meio assustador, mas... Mas eu tomei um susto aqui que eu te gelei! Na boa mesmo! Geralmente tá rindo aí mais não! Tem jeitão! Quem é que joga esse negócio aqui? Tá maluco? Tá maluco? Parte mais um aqui! Pesado! Galera! Isso aqui é mais assustador! Isso tá doido! Bora lá! Já sei até o que que é que tem que fazer mesmo! O quê?! Vai ver o jogo que deu uma bugada aqui, mano! Parece que o jeito desse jogo aqui, desse modo aqui, é você caçar uma melhor arma! Você tá falando sério? Tô no tempo ainda! Uma metralhadora, vocês acham que... Mataria mais? Caranis. Caranis! Não. Que porra. Mocha! Sai, sai, sai! Não tem bala! Caramba! Sai! Ah! Vai se fuder! Caramba! Sai! Carmeça! Sai, 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 sai! Ah! Caracolos! Vamos que vocês acabam daqui, ó! Não bate a cheia, não, ó! Vai, bate! Olha a cara desses caras! Maluco do céu! Você tá doido? Mano, é isso aí! Vou ficando por aqui! Deixa o like conos aí pra nós! E é isso aí! Falou! Valeu! Se inscreva no canal aí! Me atin... Me siga aí na CubeTV aí que eu tô fazendo live aí! Mas não vai ser todo dia, não! Valeu, fui! Tô indo! Falou! Deixa o like aí! Falou! Comenta aí! Falou! Fui! Invisível! 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 Invisível!